No dia 5 de abril vai sair o teu primeiro álbum em nome próprio, o título Vida Nova também nos deixa a sugestão de mudança, mas este não é o teu primeiro projeto de sol e por que não continuar com foge-foge o bandido e em que medida é que é diferente e o que é que mudou realmente? Estas coisas não são coisas planeadas, naquele sentido, são coisas que vão acontecendo, o bandido, também é, pronto, portanto ter em conta que na altura do bandido também tinha o Supernada, tinha o Expluto e há coisas que vêm de trás e que se prolongam para momentos em que também há outras coisas e o bandido acabou por, de certa maneira, também parar num momento em que achávamos que já tínhamos dado muitos concertos com aquilo e que lá está, não queríamos continuar a dar o mesmo concerto, poderíamos dar outro, mas efetivamente também estávamos com vontade de fazer outras coisas. O Nuno Mendes que misturou o bandido, eu também estava a fazer um projeto na altura com ele, que ainda temos músicas feitas, mas é uma coisa, muitos projetos também são engendrados e depois esperam porque o tempo não dá para tudo, e mesmo o Expluto, por exemplo, não acabaram, os Explutos foram interrompidos e que nunca mais continuaram, portanto também nunca se sabe se vão continuar, ou seja, estas coisas não são propriamente tipo agora faço este projeto, agora faço este, as coisas são sempre uma interação entre a vontade que a gente tem de fazer e a possibilidade e a capacidade no tempo de fazer as coisas e a vontade que temos também de fazer determinadas coisas em determinado momento, e o bandido foi assim uma, achávamos muita graça de estar a fazer o bandido e de finalmente o bandido estar a soar mesmo bem, os concertos estavam a correr mesmo bem, estavam a ser incríveis e de acabar a coisa no auge, porque havia essa vontade tipo, o facto de fazeres uma coisa muito fixe e estar a soar muito bem, por um lado dá-te uma vontade de continuar a aproveitar isso, mas ao mesmo tempo também te inspira e sendo, quando somos, o nosso trabalho é sermos criativos, também te inspira a partir para outras coisas, porque ganhas confiança para fazer mais coisas, então as três por cá estares a repetir uma coisa que já está a soar bem, não é propriamente o panorama mais aliciante, o mais aliciante é inventar nova coisa, não é? E pronto, e o bandido acabou por ser um projeto a solo, que curiosamente é um projeto que tem mais gente agarrada, e que o projeto a solo tem mais gente, tem muitos de convidados e de amigos, porque foi uma coisa que surgiu sem um plano, que foi sendo feito na minha sala, em casa eu vivia sozinho, iam para dar os amigos à noite, íamos lá passar um bom bocado à noite a curtir, com os instrumentos ligados, era simultaneamente a minha sala de estar também, não era um estúdio, tinha a fruta e a televisão e os sofás e os instrumentos e pronto, e depois acabou por dar naquilo, e uma vez o disco feito, depois é aquela coisa, vamos fazer isto ao vivo, ok, vamos fazer isto ao vivo, e fizemos a coisa ao vivo, e tivemos um período grande a fazer isso ao vivo, e a coisa estava satisfatória assim, e até fizemos um cartaz a dizer olá a fim, do bandido, porque acho que é uma coisa super fixe, quando tu também tens uma coisa super fixe que aconteceu e sabes terminá-la se te apetece terminar, não tem mal que continuar, mas tendo vontade de fazer outras coisas é fixe. Pronto, ainda tive o Supernada, tive o Expluto, e depois também com o nascimento dos meus filhos a coisa mudou um bocado, em termos de tempo, da maneira de gerir o tempo e tal, e continuei a fazer coisas, mas nitidamente a prioridade é outra, e a tua adaptação às novas exigências da vida são outras, e com o passar do tempo percebes e das por ti, ah, também tive os ornatos, também me tirou ali um tempo e também ganhei um dinheiro para estar sem fazer nada, e gastá-lo, só passar o tempo a gastá-lo o dinheiro, não me serviu para nada de, sabes, aquela ideia de vais ganhar dinheiro e agora vais poder fazer tudo o que quiseres, não, vais poder é não fazer nada, e pronto, e comer bem, e comprar brinquedos e coisas, mas também me tirou aqui um bocado de dinheiro e baralhou um bocado, ou seja, interrompeu um bocado a rotina que eu tinha de projetos e não sei o que, depois retomar, nesta fase já foi um bocado mais estranho porque, sei lá, a vida já tinha passado anos, não é, e eu estava com uma vida nova, um paradigma de vida diferente e era um bocado mais o pensar como é que, como é que, como é que eu quero que a minha vida seja daqui para a frente, ou seja, tens a oportunidade de fazer um balanço e olhar para trás, e esta ação de serviço foi um bocado exemplo disso, olhar um bocado para o repertório que tinha, para as coisas que tinha, e como é que eu quero fazer daqui para a frente, ou seja, se interrompes tens a oportunidade de perceber também um bocado qual é o teu padrão, o que é que tu gostas, o que é que não gostas, e é uma oportunidade também, quando estás a redefinir como pessoa e num novo contexto de vida também, de definires essas partes, até porque há uma necessidade mesmo na questão da sobrevivência, de dizer assim, opá, eu tenho que ter uma fonte de rendimentos mais certa, porque neste momento já não sou só eu, não é, e tenho que arranjar uma maneira, também já não tenho a energia e a, e digamos, a loucura constante, não é, a liberdade constante de fazer aquilo que me dá na telha, porque as implicações já não são só para mim, então como é que eu vou redefinir isto de forma, pronto, e aí surge este novo, o Vida Nova surge um bocadinho nesse seguimento de tentar assumir, pronto, olhar para trás e tentar perceber qual foi um bocado o padrão, e o meu padrão é que, embora nunca me tenha sentido músico e um profissional de música, nunca me queira ter sentido assim porque interessava-me animicamente sentir-me livre, a verdade é que olhas para trás e percebes que é isso que tu foste, e de certa maneira se queres ganhar dinheiro com uma coisa e queres ter um trabalho que gostes, se calhar vais ter que arranjar um formato em que consigas retirar essas coisas e tens na mesma os teus espaços de liberdade para outras coisas, mas de alguma maneira és obrigado a organizar para depois seres livre, não é, e foi um bocado por aí, portanto, foi um, se eu considero o bandido um bocado, e falando do bandido a gente pode falar do livro, mas também pode falar do período da vida, não é, pronto, está tudo um bocado ligado. A Vida Nova é um bocado essa nova, é um bocado eu ter percebido qual é o meu emprego, estás a entender? No melhor dos sentidos. E neste hiato que tiveste entre o lançamento de Super Nada, do disco de Super Nada, até agora não fizeste, fizeste a situação de serviço, mas não fizeste nada, não lançaste mais nada. E o que é que este hiato te serviu? O que é que percebeste que era isto que querias fazer? Sim. A situação de serviço surgiu numa altura em que eu precisava de ganhar dinheiro, precisava de, evidentemente, ter essa segurança, precisava, estava a precisar, em um momento, de ganhar dinheiro. E pensei, epá, eu nunca gostei daquela ideia de, eu sempre fiz desenhos e usei a minha capacidade de desenho para ganhar dinheiro porque me sentia capaz de responder a um enunciado, trabalhar para um cliente, porque tecnicamente sempre foi o ofício em que eu me senti mais versátil, naquele sentido de que se eu tiver que fazer uma coisa para, como fiz um livro para a plantação de mirtilo, faço um livro para a plantação de mirtilo, se fizer, se precisar de fazer uma enunciada para um jornal, faço, se tiver que fazer um cartaz para não sei o que é faço e é trabalho para cliente, que está balizado, vou ganhar o meu dinheiro, fazer o melhor que sei e está perfeitamente tranquilo em relação a isso. A música sempre foi o meu local de criação, de diversão, de brincadeira e tal, mas curiosamente também foi sempre aquela que me ia dando mais retorno financeiro, portanto, havia aí uma questão por assumir sempre, está-de-a-a-ver? E na estação de serviço, quando comecei a fazer, quando me surgiu essa necessidade, surgiu essa coisa, pá, mas eu não vou dar um concerto só porque preciso de ganhar dinheiro, eu tenho que ter alguma coisa que me dê pique, senão isto é um sacrifício, um maior sacrifício do que fazer um trabalho de fazer uma tradução para um livro, porque vou estar a fazer com uma coisa que eu gosto, vou estar a ir para o palco sem prazer, como é que eu vou? Pai, lembra-me da questão de olhar para o repertório de tudo atrás, fazer versões do repertório de tudo atrás com uma roupagem diferente, com beijos, com não sei o quê, pronto, e com as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, ou algumas das pessoas com quem eu gosto muito de trabalhar. Pai, foi mesmo fixe porque, de certa maneira, uma cena despoderada, sem uma ambição de projeto ou de não sei o quê, foi mais uma coisa de... uma experiência ao nível mais pessoal, estás a entender, e também de trabalhar, deu-me ter uma oportunidade de me trabalhar como músico ao vivo, num sentido um bocadinho mais de trabalhar as coisas que para mim são, eram um problema, uma dificuldade, que era eu não adorar tocar ao vivo, pelo menos vou gostar de tocar pouco, e tentar perceber porquê que isso acontecia, tentar perceber que isso também tem um bocado a ver com o medo do erro, o medo do brilho, mas levado a um extremo, se calhar, que era um sentimento de muita responsabilidade que se calhar não fazia sentido, e tentar, como é que eu ia dizer, também simplificar essas coisas e trabalhar essas coisas a um nível pessoal, e era também um espaço que me estava a permitir de olhar para trás e fazer um balanço, por isso se chama a estação de serviço, depois da extensão de serviço em que já, como vendo músicas novas e não sei o quê, já aquilo estava a transitar para qualquer coisa, não é? E isso ajudou-me muito nesse sentido, de começar a olhar para a música ao vivo como outra coisa. A par daquilo que já aconteceu com Fosfós Bandido, este novo álbum vai ser lançado também com um livro. No teu processo criativo, existe uma simbiose entre a dimensão plástica e a dimensão sonora? Sim, sim, eu acho que sim, eu até acho que vejo mais a música, ponto, do que eu ia dizer que vejo mais a música como pintura do que como música, porque, e não sei se não será assim, eu falo pela minha experiência, não sei se não será assim um bocado com toda a gente, mas acho que na criação tudo são códigos, código musical e imagético, mas as coisas são sempre muito, vão sempre buscar coisas umas às outras, não é? Quando tu ouves um som isso pode, em termos de memória, pode-te remeter a um determinado momento, momento esse que se pode traduzir numa imagem. assim, podes olhar para um som e sentir-se que esse som é gordo, não é? E podes só olhar para um som agudo e isso transmitir-te uma ideia também de um sentimento de alguma agressividade, não é? Mas tudo isso são formas que tu arranjas para codificar as coisas. Eu, no meu caso, como Partido das Artes Plásticas, há sempre uma tendência, pelo menos eu sinto assim, da organização do espaço sonoro como uma espécie de uma paisagem, de um sítio, de um ambiente, de um lugar, não é? Que tem uma determinada sensação, mesmo, sei lá, ao veres um filme, tu estás com uma imagem e essa imagem também te transmite às vezes uma sensação, é ao contrário. Se calhar vai-te fazer sentir alguma coisa que pode ser próxima de um som, um som ecto cá dentro, não é? Portanto, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, é aprendido de maneiras que às vezes a gente não se apercebe, não é? E eu, na música, sempre usei um bocado essa coisa da imagem para explicar aquilo que eu queria, porque não sou um académico, então tenho que explicar as coisas de alguma maneira e normalmente é, opá, imagina uma coisa assim meio escura, estás a ver, às vezes até vais a cor, tipo assim, opá, não sei, eu imagino isto mais castanho, sabes, mais cor de madeira, opá, e isso é uma coisa tipo, estás a falar de um som, cor de madeira, mas o que é certo é que as pessoas, é que nós vamos nos percebendo quando uns e outros falamos nesse, não conseguimos explicar uma coisa concreta com a própria coisa. Sim, exatamente, há falta de coisas concretas para explicares a própria coisa, por isso é que eu acho que muitas das vezes a gente diz é como, porque quando estás num determinado assunto, não consegues explicar as coisas com o léxico desse assunto, tens de ir buscar outro para fazer o paralelo. E nos teus projetos ainda consideras a narrativa crucial, ou sentes-te já de certa forma preso ao formato de canta-autor? Certo, ok. Tencionas abordar outros projetos musicais assumindo outro papel de criação? Sim, sim, eu sempre tive essa vontade de fazer até coisas mais experimentais e instrumentais, o bandido tem um bocadinho de tudo e tal, mas sempre tive esta coisa das letras aí de comunicação e depois não sei dizer porque é que eu opto sempre por isso, porque de certa maneira há uma engrenagem que tu querias e de que faças parte, que tem a ver também contigo, mas também com o exterior, é algo que funciona, em que tu seja por vício, seja por vontade, nunca te apercebes, nunca sabes muito bem ao certo, mas acabas por repetir porque aquilo funciona e porque te faz sentir bem, etc. E depois tens as outras coisas que é o que gostas de fazer e que fica para segundo plano porque há uma espécie de um auto-enunciado da canção, que eu, fala-se da canção, eu vejo mais como tema e curiosamente há coisas que eu tenho aí no meu computador que são bocadinhos instrumentais de coisas que eu coo à memória, aquilo para mim já é pop e é tudo menos pop, são ruídos, mas é pop na medida em que aquilo já está cá dentro da minha cabeça e o popular tem a ver com isso, tem a ver com aquilo já está na memória das coisas já estarem na memória do povo e é evidente que determinados códigos muito mais comuns tornam mais facilmente as coisas populares, portanto esta coisa das canções e eu se for pensar na essência eu não vejo que haja uma diferença essencial entre uma canção e um pedaço de música concreta, a única coisa é que muitas vezes esses códigos já estão na cabeça das pessoas e daí se tornam mais populares, mas eu vejo as coisas mais dessa maneira, como temas, como pedaços de coisas, como lugares e isso, e tenho sempre essa vontade de fazer coisas um bocado mais a esticar a corda nesse sentido e mais livros nesse sentido, mas acabo por ter sempre esta coisa, porque depois também a questão das letras e tudo é uma forma de comunicação muito fixe, está-de-a-ver, eu gosto muito dessa sensação de ser direto, está-de-a-ver, e ser direto a ponto de poder criar a ambiguidade mas sob um precedente de entendimento. Identificas-te com aquela ideia que não haveria arte sem tragédia e quando não tens, por exemplo, um emblemador para exorcizar, isso implica ter também um bloqueio criativo, na vida nova temos ainda presente o existencialismo que é característico? Sim, eu acho que nunca vamos saber se avariar sem tragédia porque nunca houve e vai haver sempre, e a natureza humana é isso tudo, são essas coisas todas, mas não acredito naquela ideia de que tu precisas de sofrer para criar ou para fazer alguma coisa, não, acho que são reduções das coisas, acho que isso é verdade, mas também não é, ou seja, pode ser, pode não ser, quer dizer, isto é tudo uma mistura, mas acho que essa ideia de que é preciso sofrimento é uma ideia perigosa porque é uma ideia que está por trás de toda a legitimação do sistema, no sentido de explorar, digamos, os artistas, porque eles estão, mesmo que estejam mal, estão bem, porque é assim que eles precisam de estar para criar, e então se não lhes pagares mais uma razão para que eles estejam mal, mas é assim, porque o blues surgiu na altura do racismo e da escravatura, e opá, isso é tudo de verdade, não é, e a gente também não vai dizer que é verdade, o sofrimento cria revolta, cria impulso, mas não é por isso que nós vamos, eu não vou pagar pior a minha empregada porque ela vai, com a revolta vai limpar melhor, não é, e portanto, essas coisas por serem verdade, que num certo aspecto que o sofrimento apela a uma reação e essa reação na impotência de ser uma reação efetiva em relação ao problema, vai ser necessariamente uma reação criativa porque é a forma de se criar um mundo alternativo ao problema, isso é verdade, mas eu acho que é a emoção que faz criar coisas, e a emoção pode ser muito boa, ou trágica, ou tudo, acima de tudo acho que a criação é uma forma de comunicarmos fora dos códigos habituais e nos propormos a criar uma ligação com as pessoas mais emotiva, eu acho que é quase uma questão de sobrevivência, uma questão de sobrevivência, que as pessoas precisam de comunicar de outras formas, em que não dominam tão bem, em que podem criar mal entendidos, mas que têm mais a ver com a intuição e com outros processos. No Foz Foz Bandido tu exploraste diversos instrumentos não convencionais, como é que se desenrolou este álbum neste aspecto, Vida Nova? Vida Nova teve uma coisa diferente do Bandido a esse nível, o Bandido era tipo, era caixote do lixo da curtição, era mandar para lá, mandar para lá, mandar para lá, e abria a música e depois o pessoal ia lá a casa e eu abria uma música e eles nem sabiam que estava a gravar e estavam a tocar um piano e eu gravava o piano e fazia uma música em cima do piano e juntava mais não sei o quê, depois ficava com não sei quantos takes de toda a gente para montar e para pegar e metia o saxofone deste que gravou naquela música e metia naquela e não sei o quê. Era uma... e paralelamente outros projetos, ou seja, era o meu... podia ser outra coisa, podia ser uma coleção de borboletas, mas a verdade é que era da música, que é o que eu gosto de fazer e... mas podia ser uma outra coisa, não tinha a ver com um projeto de... E então era muito... era muito a soma, 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 soma e um dia agora o que é que eu vou fazer com isto e tens um monte de matéria e vais tirar, 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 tirar e bolir e escultura quase, bricolagem. Neste, foi mais uma vontade de ir ao essencial que é tentar descobrir se eu ainda tinha a paixão, se conseguia sentir a paixão, pronto, aquela coisa nas alturas em que tu estás mais perdido e que procuras, como toda a gente, sentir a faísca, sentir-te entusiasmado com alguma coisa e pensar que para me sentir entusiasmado, se fosse para me sentir entusiasmado, tanto fazia se fosse com muita coisa, como se fosse só com uma guitarrinha, tinha mais a ver com a maneira como eu queria fazer e com a maneira como eu veiculava as coisas do que propriamente com a forma, com o facto de se aquilo era diferente, se era inovador, se não era, se tinha algum experimentalismo, tinha a ver mais com o experimentalismo pessoal de mim na vida e refletir isso ali e de chegar a algumas conclusões e então foi isso, decidi vir para aqui durante 4 meses em horário de função pública, todos os dias fazer música e tinha que estar, se chegar ao fim, fazer uma música e deitava fora, se fosse preciso, e deitei muitas e outras iam ficando lá, mas era aquela questão de com isto tenho que, se for possível, entusiasmado vai ser com isto, uma coisa mais, e isso obrigou, opa, naturalmente acabou por ser, por afetar também a composição, as músicas, porque tenho um cariz mais de composição harmónica e melódica porque o próprio instrumento me levava aí, se tu tiveres um somzinho assim e partires deste somzinho, podes ir para qualquer lado, se tiveres uma harmonia e um acordo, se calhar mais facilmente fazes uma melodia, ou seja, há uma certa tendência a ir para um processo mais convencional e nesse sentido acho que é um disco mais convencional que o Bandido, mas também mais simples, mais simples nesse sentido, a proposta não é transcender-me ao nível do experimentalismo, mas é mais fazer alguma coisa que me dê pica, só, e que de alguma maneira também dê resposta ao momento que estou a passar e que isso influencie a minha vida, de me sentir outra vez entusiasmado, de depois fazer tudo o que tenho a fazer na minha vida com mais ânimo. Há dez anos referias que para além da música e da ilustração, tinhas-te também interesse em filmar algo ou em explorar a área da animação. A Música Veja Forte é um videoclube que também é produzido por ti. Este álbum sairá em formato de livro, como já dissemos. Ilustração, o vídeo e a música andam lado a lado nesta nova fase? Sim, também foi uma coisa em que eu tenho pensado, que eu sempre tive aquela cena de vou fazer um livro de não sei o quê, fazer uma animação de não sei o que mais, fazer não sei o quê, e a música existia, pronto, eu sou músico e faço estes concertos e tenho este projeto, mas depois o projeto acaba e faço outro e também vou fazer um livro, sempre deixar tudo o máximo em aberto, deixar tudo o máximo em aberto. E acabava por, portanto, esta vontade absoluta de dizer agora vou ser isto, agora vou ser isto, agora vou ser acolo outro, acabas por perder algumas oportunidades de fazer determinadas coisas que gostes pelo facto de elas no momento não serem tudo aquilo que tu vais fazer. Então como não são tudo aquilo que vais fazer, não vais deixar para depois, quando puderes, só dedicar-te àquilo. E um bocado chegar esta conclusão também que é, opá, estou a fazer música, estou a dar concertos, opá, eu tenho a hipótese de aproveitar um videoclipe para fazer uma coisa que quero na área da animação, tenho a hipótese de aproveitar fotografias de promoção que eu não gosto, de fotografias, daquelas coisas, fotografias de jornais que eu não gosto, opá, vou tentar dar a volta a isso, fazendo eu as fotografias com um amigo e tentar criar um bocado nas fotografias, então tens aí uma oportunidade de estar uma noite, uma noitada a fazer fotografias e divertir-te com aquilo. No fundo, também aproveitares mais as oportunidades que tens para fazer coisas que gostas do que projetares, projetares que normalmente nunca consegues fazer aquilo que queres, não é? Portanto, mais vale se calhar identificar os momentos em que tens uma oportunidade de aliar aquela obrigação a coisas que gostas de fazer. Eu lembro-me de quando fazia livros, quando era mais puto, fazia livros para a escola, fazia livros para primeira, segunda, terceira e quarta classe, numa editora, ainda fiz muita coisa desse género. E lembro-me de estar a desenhar aquilo, e era o menino, os ovinhos, tiraram não sei quantos ovos, quantos ficaram, não sei o que mais é bombeiro, não sei o que mais, tal, tal, tal. E eu lembro-me de estar a fazer isso. E quando estava a fazer esse trabalho, que era um trabalho de obrigação, embora eu gostasse de desenhar, o que eu queria mesmo era depois receber o dinheiro para comprar uma guitarra. E eu estar a fazer isso, e voltei meia, nos intervalos, tipo, já estar cansado daquilo, e nos intervalos começar a arriscar ao lado. Quer dizer, no intervalo devia-te fazer outra coisa, não é? Mas estava a arriscar, e saía-me coisas que me davam uma pica do carago, porque naquele intervalo estava livre, e no desenho fazia coisas, e aí, pá, e tenho que fazer uma cena com isto, e carago, este boneco está altamente, esta cena está altamente, tenho que fazer uma cena com isto, mas agora não posso fazer isso, ou seja, umas coisas davam-me vontade de fazer outras. Isso também é uma coisa que dá que pensar, que lá está a questão do blues e da escravatura, não é? Tipo, quando estás ali e se tens que fazer aquilo, vêm-te ideias para fazer outras coisas. E é um bocado essa questão, às vezes, de se aproveitar os momentos para fazer as coisas do que queres fazer, do que projetares aquilo que tu vais ser, que muitas vezes está mais ligado aos teus vícios de pensar, do que propriamente a uma vontade de fazer aquilo. Às vezes, numa altura, eu disse, porquê que eu ando há anos a dizer que quero fazer um livro? Tipo, será que eu quero mesmo fazer um livro? Se quiser, já tinha feito, se quer. Acho que me ficava bem fazer um livro, ou acho pena ter tantos desenhos e não os lançar, mas, pá, o que é que se interessa, não é? E não tens planos agora para isso? Para o livro? Eu estou a dizer isso e tenho sempre, eu arranjo sempre uma maneira diferente de me enganar. Basicamente, arranjo sempre uma maneira diferente de me enganar. Portanto, eu agora, para ser sincero, acredito que vou fazer, finalmente, o livro, porque arranjei aqui uma maneira de reunir e dizer que pode ser outro engano, não sei. Mas também viver nestas ilusões acho que é muito importante. As ilusões são muito importantes. A gaveta é muito importante como gaveta, não é? E tu vives muitas vezes frustrado porque tens aquelas coisas na gaveta e as pessoas dizem, pá, tens que editar isto, tens que fazer, tens que não sei o quê. E não é assim tão importante. É importante se tu tiveres vontade de fazer isso só socialmente e se não tem interesse. Eu, por exemplo, o exemplo do meu irmão, que é jornalista e que teve anos e anos em que eu lhe dizia a ele tens que editar e não sei o quê, porque existe sempre uma vontade evidente que todos temos de ter reconhecimento, de nos validarmos e não sei o quê. Mas ele sempre foi bom vivão e dizia sempre, não, pá, não tenho urgência nisso, não tenho urgência nisso. E a verdade é que depois dos 40 lançou um livro. E isso é muito mais importante do que ele se ter obrigado a fazer isso antes. Até porque o momento em que as coisas acontecem, assim, é o momento em que tem de acontecer, não é? E não interessa muito, de facto, o teu imposto a essas coisas, a não ser que tenhas, de facto, uma vontade genuína disso. Para além do lançamento e apresentação deste algo, vais também dar alguns concertos com os Ornatos Violeta. Não te sentes como se estivesse a tocar a música de outros, no sentido que a música de Ornatos já ganha por si uma vida e uma identidade própria? Sim, sinto, sinto, sinto. E isso de alguma maneira também me desresponsabiliza. Embora eu tenho sempre um bocado aquele medo de estragar coisas bonitas, estragar... Porque eu acho que existem imagens sociais que mudam e as pessoas não se apercebem, mudam com o tempo. Os Ornatos, a imagem dos Ornatos era uma antes de nós voltarmos, depois de voltarmos é outra. E quando eu digo para os outros, é para nós também, para nós, na forma como imaginamos que será dos outros. Lá está este jogo de ilusões, mas que tem algumas verdades em comum. E as coisas estavam muito bem como estavam, pronto. Mas depois também de voltarmos à carga e perceber que aquilo foi outra coisa, aquilo não era aquilo que eu pensava, de que, pá, vamos tocar e agora vai ser pior do que algumas vezes foi, porque é impossível competir com o passado. E a coisa foi tão bonita, deixa de estar no sítio. E de repente não foi melhor nem pior, foi outra coisa, fantástica. E uma coisa que eu não imaginava que me pudesse dar tanto prazer, porque lá está. Porque foi algo que eu não estava a imaginar, que era outra coisa. E deixares margem a que as coisas aconteçam. Não achares que tens a capacidade de saber o que é que as coisas vão ser e de decidir antes se deves ou não fazer. Às vezes pôr-se-te nas coisas porque sim. Vale a pena, não é? Mesmo aconteceu agora neste caso em que eu não queria fazer um regresso outra vez, porque aí tinha a certeza. Quer dizer, pá, então se fizermos um regresso tão fixe, não sei o que, mas fazer outro regresso, não vamos fazer outro regresso. Porque isto não é um regresso. Mas a questão de tocar o disco, o monstro, que é um disco que eu gosto particularmente e gosto de tocar, porque no caso do regresso tocámos também o Cão e tal, e eu toquei aquilo fixe e com vontade, mas porque sabia que aquilo ia ficar ali e não ia voltar a tocar aquilo. Do punk, moda, funk e essas coisas foi mais um lado até de conseguir olhar para aquilo com ternura e olhar para o prazer das pessoas que estavam a ouvir aquilo e isso ser suficiente para me alimentar, permitiu-me tocar aquilo como se também não tivesse que ser eu. E nem tivesse que ser eu agora nem há não sei quantos anos. Eu era apenas o veículo daquilo. E neste concerto, o monstro, ajudou também o facto de ser um disco que eu acho que ainda nos dá muita pica e que sentimos que ainda há um encaixe da pessoa que somos hoje naquilo que fazemos. Mas sim, mas sinto que certamente também ajuda a pensar que posso simplificar a coisa e pensar, pá, olha, vamos tocar, vamos curtir como o Carago. As pessoas vão curtir como o Carago, pode não ser incrível a outros níveis, mas vai ser um momento altamente. Vamos ganhar a Guita, que também bem falta nos faz. Opa, é tudo bom. Estás a entender? Pronto. É por aí. Tu no teu dia-a-dia estás sempre à procura de inspiração? Vives com uma lupa e uma lente constante de, por exemplo, apontar as palavras interessantes em conversas ou ideias e dás impulso a essa inspiração? Ou deixas simplesmente... Opa, é mais forte do que eu, é incrível. Às vezes estou a ter conversas e alguém diz alguma coisa interessante e eu estou deixado que já não ouço o resto. Então tenho um... Às vezes estou assim, pego no telefone e escrevo só assim um tópico. Estás a ver? Sei lá, eu até posso mostrar tópicos no que ter de telefone. Pronto, mas acho que é fácil de perceber, mas que é coisas completamente dispares, só para poder ouvir, porque eu quero ouvir a pessoa. Mas ao mesmo tempo também é ingrato no meu trabalho. Não sei o que é que vou mostrar aqui, mas... Algumas coisas depois eu até vou ler e já não sei bem o que é que era, porque aquilo tinha uma... O Lobo e o Passarinho passado deles em paralelo, morto pelo presente deles, já estou já não sei identificar. Eduardo Mãos de Sferovit. Bancos com Pernas de Homem e Isto é uma cena para criar um banco sentado com aquelas coisas de manequim em que as pessoas fiquem sentadas e parecem que as pernas são deles. Sei lá, as coisas que podem não ter nada a ver com música, não tem nada a ver. T-shirts, as pombinhas para acabar alcançado, que é uma manazinhada. Sei lá, é tipo... Alguém te dá uma ideia e tu vais... Diz assim, se eu perder esta merda não vou daqui a uns tempos voltar assim... Ih, tinha aquela ideia tão fixe, o caralho e agora? Perdeste o teu trabalho, não é? Perdeste... É como, sei lá, tu estares a... Não sei, à procura de uma coisa qualquer, imagina, de um material qualquer para fazeres um objeto qualquer que tu andas a estudar, és cientista, andas a estudar aquelas coisas não sei o que mais, e de repente estás... Está alguém do outro lado da rua a apanhar o autocarro e tu vais apanhar aquele autocarro também, mas então vais com ela e vês aquela coisa ali, fica assim, vou, não vou, vou apanhar a coisa, pá, olha, vou, ela é mais importante, mas ao mesmo tempo ela se calhar ia ficar a dizer assim, não, não, apanha isso, pá, depois a gente liga-se, a gente telefona-se, não é? Só que ao mesmo tempo tens a ter uma conversa mesmo fixe e ficas assim naquele tipo de fogo. Mas o teu trabalho efetivamente é muito na cabeça e é, e é, e isso é um dilema do carago, tem o caderno e tem tudo, mas depois é aquela coisa, o caderno é um bocado de xunga, tu estás a falar com uma pessoa e começas a... O telefone dá a ideia, tem essa coisa também que tu entras muito noutra coisa e parece, e não é fixe, estás a conversar e está alguém, estás a ver, mas e depois também ando sempre a tentar arranjar ideias de tornar esse processo o mais simples possível de ser rápido para agarrar essas coisas, mas muitas das vezes, e se calhar a maior parte das vezes não interessa nada a ideia que tu tiveste, porque depois também tem essa coisa, porque são ideias. Este álbum, Vida Nova, é uma peça única, fruto totalmente do teu momento presente, onde nele há diversos fragmentos de expressão, temporais e emocionais, ou seja, se de alguma forma foste de rebuscar memórias, ou... Ou foi uma coisa mais concreta deste momento, deste momento presente. Exatamente. Sim, opá, eu acho que foi mais concreto deste momento presente, inevitavelmente com a cabeça que tenho hoje, que é fruto do tempo todo, não é? Mas houve muitas coisas muito concretas, para mim são concretas, se calhar para quem ouve as letras de tudo não são, mas como a questão da inspiração, a questão da paternidade, a questão da procura da paz, todas essas coisas acabaram por ser também a matéria de reflexão para produzir as coisas, porque acho que é, quando tu estás vazio, não é? E queres criar, inevitavelmente vais ter que fazer farinha com o vazio, não é? Vais ter que pegar nisso para fazer farinha, não é? Se tu estás... A primeira música que eu fiquei enxermado, que foi o Ovo, como o Filho do Vento, daquelas músicas todas que eu ia fazendo, fala precisamente de, pá, andares à procura de um momento que te pique, que te faça sentir uma ligação, não tem a ver com, olha, fiz esta música que é muito bonita, ou isto funciona, ou não sei o que, não, é uma coisa muito mais tua, e tu estás a fazer uma música e, pá, sentas-te aqui a dizer que eu vou falar de quê para fazer, não é? Então, vós não falar, vós fazer a música, não é? Mas tu queres dizer alguma coisa, queres escrever, e tens esse pressuposto, e então vais escrever sobre o quê? Vais escrever sobre aquilo que estás a sentir e a pensar, e então é um diálogo, às vezes são folhas e folhas escritas em que vais pegar uma frasezinha que depois gostas, depois há sempre uma... há uma ideia do belo, seja isso o que for, não é? Seja mesmo a desconstrução do próprio belo, mas há uma ideia que está de alguma forma, nem que seja no avesso, ligada à ideia do belo, que acaba por prevalecer, pelo menos no meu caso, que é... no último momento aquilo tem que ser belo de alguma maneira, não é? Portanto, há um lado funcional de... pode-se dizer que é de uma mensagem, ou que é... ou da questão da honestidade, daquilo que vais dizer, etc., mas é quase que se pode dizer que todas essas questões profundas e importantes, no fim, se resumem ao belo, não é? Porque o belo vai ser a... vai ser, digamos, a linha... a linha que vai fazer a ligação às outras cabeças, não é? Pronto. E pode-se achar que, nesse sentido, os sentimentos acabam por ter um papel decorativo. Mas não é, eu acho que é uma... é uma... como é que se diz? É um mutualismo. É um mutualismo, não é? A arte serve a vida e a vida serve a arte, não é? E é quase como um acordo entre as duas, não é? E aqui, esse... digamos, essa matéria foi, pura e simplesmente, esse momento que estava a viver, porque não tinha qualquer tipo de ambição, neste momento, de fazer algo que me... que me fizesse sentir que é uma... sei lá, que estava num... num processo estético que me transcendia ou que inovava os meus processos ou tudo, não era... era uma coisa um bocadinho mais simples do que isso, era conseguir fazer algo que me... que me fizesse sentir que ainda estava vivo e... e com capacidade de me apaixonar. Obrigado, Manuel.